A questão do cumprimento da lei 191, que descongelou o tempo e que não estava, esse mês mesmo, a minha sexta parte veio, mas eu não vou receber agora no mês de maio. E aí, segundo a informação do secretário, isso daí vai ser pago no mês de junho. Então, os atrasados da Itaos, quinquenio, sexta parte, que é o descongelamento do tempo, será pago no mês de junho.